DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Para com essa desconfiança, que isso não faz bem pra nossa relação Vamos se amar a todo momento, enquanto temos tempo para de discussão Se eu não te respondo, você liga me xingando Se eu não te atendo, você quer mudar os planos Calma meu amor, não se precipita Já estou chegando, bola um pra nós fumar Pois calma meu amor, não se precipita Já estou chegando, bola um pra nós fumar Que eu quero teu corpo no meu, tua boca na minha Amor gostosão, nós dois de conchinha Ou daquele jeitão, você de quatro a um, eu por cima Relaxa mozão, você é dona da minha vida Eu quero teu corpo no meu, tua boca na minha Amor gostosão Ou daquele jeitão, você de quatro a um, eu por cima Relaxa mozão, dona da minha vida Relaxa mozão, você é dona da minha vida Relaxa mozão, você é dona da minha vida Se eu não te respondo, você liga me xingando Se eu não te atendo, você quer mudar os planos Calma meu amor, não se precipita Já estou chegando, bola um pra nós fumar Pois calma meu amor, não se precipita Já estou chegando, bola um pra nós fumar Que eu quero teu corpo no meu, tua boca na minha Amor gostosão, nós dois de conchinha Ou daquele jeitão, você de quatro a um, eu por cima Relaxa mozão, você é dona da minha vida Eu quero teu corpo no meu, tua boca na minha Amor gostosão, amor gostosão Amor gostosão, vou daquele jeitão, você de quatro a um, eu por cima Relaxa mozão, dona da minha Relaxa mozão, você é dona da minha vida Relaxa mozão, você é dona da minha vida Eu quero teu corpo no meu, relaxa mozão Relaxa mozão, você é dona da minha vida Obrigado.